As mulheres que costumam fazer o exame de mamografia devem seguir as recomendações da Sociedade Brasileira de Mastologia. É que a vacina contra a Covid-19 pode causar efeitos colaterais que prejudicam no diagnóstico de câncer de mama. A vacina do Covid vai realmente estimular uma resposta inflamatória contra o Covid. E toda resposta inflamatória pode causar aumento dos linfonodos. Então, se ela toma a vacina no braço, geralmente os linfonodos que vão dar aumentada é na axila daquele braço. A confusão com a mamografia pode acontecer porque um câncer de mama pode se espalhar, pode dar raízes, metástases, através dos linfonodos. E na mama, o primeiro lugar que pode dar metástases, linfonodos, é na axila. Então, esse é o fator de confusão que pode acontecer com a vacina e uma mamografia. Então, geralmente essa resposta inflamatória que a vacina causa acontece de duas a quatro semanas após a aplicação. Segundo o doutor, essa reação ao imunizante costuma ficar por cerca de duas a quatro semanas. Por isso, a recomendação é de esperar um mês pós-vacina. Por isso que a gente recomenda deixar para fazer essa mamografia depois de quatro semanas, quando, teoricamente, uma resposta inflamatória da vacina já vai ter melhorado. Ele ressalta que é comum aparecer um caroço debaixo do braço nos primeiros dias. Na hora que você faz a mamografia, que vê um linfonodo aumentado, a gente pode pensar que isso poderia ser um câncer. Mas se a paciente tomou uma vacina recentemente, esse linfonodo aumentado pode ser só uma reação inflamatória da vacina, que é um efeito colateral que pode acontecer normalmente nessas pacientes. O doutor também sugere que as mulheres façam o autoexame antes de tomar a vacina. Analisar se há a presença de uma íngua ou um caroço antes de se vacinar é uma sugestão para poder evitar um falso diagnóstico. Nesse caso que a gente está conversando, seria um aumento, uma íngua, um caroço debaixo do braço. Esse caroço geralmente demora de duas a quatro semanas, esse linfonodo depois começa a reduzir e vai desaparecer. O doutor explica que os sintomas provocados pela reação da vacina costumam diminuir e até mesmo desaparecer entre quatro a cinco semanas. Mas caso esses sintomas persistirem, a recomendação é procurar uma ajuda médica. Se ela já tem um caroço antes de tomar a vacina e tomou a vacina, é bom procurar um auxílio médico. O médico vai saber diferenciar se esse linfonodo é suspeito para câncer ou se ele é só um linfonodo reacional. E muitas vezes fica a dúvida e a gente sugere fazer uma biópsia. A Bárbara tomou a segunda dose nesta quinta-feira. Ela conta que ficou aliviada com a nova recomendação. Saber que é necessário aguardar essas quatro semanas para fazer um exame de diagnóstico para câncer de mama. Então deixa a gente mais tranquilo e também mais informado a respeito, que é uma coisa super importante, imagina o transtorno de receber um falso positivo de um exame tão importante, um diagnóstico tão importante. Então isso veio num momento, especialmente para mim, que tomei a vacina nesta semana, tomei a segunda dose na quinta-feira. Veio num momento super oportuno. Agora que está havendo uma vacinação em massa, muitas pessoas nessa idade dos 30 anos estão tomando a vacina. Então eu acredito que vai ser muito importante essa medida para prevenir falsos positivos. O oncologista ainda frisou que todas as vacinas podem provocar esses sintomas e que não existe uma pior nem melhor do que a outra. Como todas as vacinas, o objetivo é estimular o sistema imunológico contra o coronavírus, teoricamente todas elas podem ter esse efeito colateral. Mas caso a mulher note alguma lesão antes de se vacinar, também é preciso procurar um médico. Passou de um mês, um mês e meio e esse linfonodo não desapareceu, é bom procurar uma ajuda médica sim. Não que ele, só esse fato, vai sugerir que seja um câncer. Pode ser só inflamatório, mas ele é bom o médico avaliar.